Eu vou chamar o repórter Rubens Júnior, porque ele tá acompanhando aquela situação lá no presídio do Roger. Então, Rubens, diz aí. O Magnata, amigos do Tambal da Gê, nós estamos em frente ao presídio Flósforos da Nóbrega, ao presídio do Roger, aqui na capital paraipana. Um tumulto iniciou por volta das 11 horas da manhã e culminou com dois apenados feridos. Não sabe por que, como se iniciou essa confusão. Bom, os familiares estão aqui, hoje é dia de visita íntima aqui, as esposas estão aqui para visitar os seus companheiros. Só que aí, depois desse tumulto, obviamente, que a visita foi interrompida. Ontem, domingo, foi dia de visita para os familiares, mães, pais, filhos que vêm visitar. Hoje é a chamada visita íntima aqui no presídio do Roger. E aí, o que causou esse tumulto também, nós não temos nenhuma informação. Então, dois apenados foram feridos nessa confusão. Claro, perguntando aqui a algumas das companheiras, até o momento elas estão sem informação nenhuma sobre o que está acontecendo lá dentro, nesse instante. É que o clima, neste momento, ele é de tranquilidade, sem nenhuma normalidade aqui na frente. Estamos aguardando o pronunciamento de alguém. Alguém aí quer falar ou não? Alguém de vocês quer falar ou não? Bom, nenhuma das... Muito bem, muito bem. Enfim, o pessoal não quer falar e a gente respeita o direito. Só que é o seguinte, hoje é dia de visita íntima, viu, Carine e amigos do tambor da gente. Estamos aguardando aqui o posicionamento da direção do presídio sobre o que de fato aconteceu sobre esse tumulto. O que teria provocado justamente esse tumulto no meio da manhã. Começou por volta às 11 horas da manhã de hoje aqui no presídio do Rocha. Vamos continuar aqui de prontidão aguardando o pronunciamento de algum representante do sistema penitenciário sobre a situação lá de dentro. Enfim, aqui na frente, familiares, esposas, companheiras que estão aqui, obviamente, aguardando também alguma informação concreta por parte da direção do presídio do Rocha sobre essa situação. Vamos continuar por aqui, Carine e Tenor aguardando mais detalhes dessa história. No Rocha, repórter Rubens Júnior, ao vivo, na minha cara, Fran de Robert, bonitão é bonitão, resta ilusão e não tem comparação. Vai. Lembrando que a polícia já está aí dentro do presídio do Rocha fazendo alguma operação. Então, a gente pede que alguém do sistema penitenciário entre em contato com a nossa produção para dar informações sobre o que está acontecendo aí dentro. A gente já sabe que a visita íntima foi suspensa. Nessa hora, é claro, que os parentes dessas pessoas que estão lá cumprindo pena lá no presídio do Rocha, elas ficam apreensivas, sem saber o que está acontecendo. Então, naturalmente, essas mulheres que iriam para a visita íntima, elas não saem da frente do presídio porque agora elas querem informação. Então, bora aproveitar aqui o espaço no tambal da gente para que a gente possa passar essa informação para essas famílias e também para quem está em casa e quer saber o que está acontecendo agora lá dentro do presídio do Rocha. Então, qualquer novidade, o Rubem Júnior entra ao vivo para trazer essas informações para a gente. O Rubem Júnior que tem prioridade aqui para trazer essa informação hoje. E olha, três...